E aí Mano, 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 não acredito, eu não acredito galera Eu não acredito mano, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito mano Eu consegui família, eu consegui cara, olha isso aqui, olha isso aqui Mano vai ver o level 1, level 1, mas tudo bem mano, mas tudo bem, viu, level 1, mas tudo bem mano Mano, mas eu consegui o último hatch pra fazer o secret cara, eu não acredito Caraca, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, eu tô feliz mano Caraca, eu não acredito na família que eu vou ter Caraca, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hatch, mano, pra fazer o super secret lá Pra fazer o Dônimos super, ultra, mega bolado e muito, muito, muito forte família Vamos ver, esse aqui é da primeira área, beleza Essa aqui é da The Farm, essa aqui já é da Lava Essa aqui é da Candyland Essa aqui é do Frost E esse aqui é da Jungle mano Meu família, vamos, vamos, vamos Ai caraca, eu não acredito família que eu consegui mano Mano, quem tá aqui jogando comigo, o Bomb Simulator mano, todo, todo santo dia Sabe que eu demorei muito, mas muito, muito, muito tempo pra pegar esse aqui mesmo família Foi muito tempo cara Eu fiquei cerca de 10 horas seguidas pra pegar os Dônimos Inferno da Lava mano Sério galera, eu não tô brincando, foram 10 horas seguidas basicamente pra eu tá conseguindo 7 horas, 2, 5, às 1, às 11 e depois foi de 9 a meio dia mano Mano, eu demorei muito pra tá pegando mano Cara, eu tô muito feliz, o pessoal sabe o quanto, o quanto eu queria muito, 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 muito esse Dônimos O quanto eu tava empenhado pra conseguir cara E finalmente cara, eu vou conseguir depois de muita, 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 muita luta eu vou conseguir família Caraca mano, vamos lá, vamos craftar Caraca mano, mano Ai vamos lá Yes, eu quero Mano, olha isso Que bonito mano, que bonito Não acredito mano Jesus, 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 cadê? Cadê mano? Olha ele aqui mano Olha isso família 45 de gema de multiplicação e de moeda mano Meu Deus do céu Calma aí Vou tirar esse aqui E vou colocar esse aqui mano Mano do céu Olha isso família Olha isso cara Olha isso mano Olha isso Olha o nome Cara, vou tirar outro, vou tirar outro mano Vou tirar, vou tirar, vou tirar Meu Deus do céu Meu Deus Mano, olha isso cara Olha isso família Não acredito que eu consegui mano Deixa eu ver aqui mano Tá igual a gente tem pocai mano Opa Opa Mano, vou andar mano Eu vou caminhar Não, eu tenho que caminhar Eu tenho que ver também quanto que eu vou ganhar mano Eu tenho que ver quanto que eu vou ganhar Mano, família Olha só esse aqui mano Olha só esse aqui Eu tenho 32k de bombas família Eu tenho 32k mano Porque o que? Eu fiquei horas e horas jogando esse jogo aqui mano Horas e horas tentando pegar esse secret família Foi muito, mas muito, 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 muito tempo mesmo mano Do Redavita aqui ó Vai meu Domino Mano, meu Domino Eu consegui finalmente família Mano, não é à toa Que eu consegui ser o top mil aqui do Bomb Simulator galera Eu consegui ser o top mil beleza Mano, foi muito, muito tempo que eu consegui Muitas bombas que eu consegui mano Eu cheguei a ser o Pro Bomber Aqui no Bomb Simulator mano 32k 32k de bombas estouradas família Não é pra pouco não família Não é pra pouco mano Foi dureza estar me pegando isso aqui galera Mas nunca, 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 nunca desistam mano Que eu sei que vocês vão conseguir Porque eu também consegui Aproveitam esse tempo aqui Duas vezes Mais de achar o seu Secret of Hats mano Vocês com certeza tem mais sorte que eu Eu não tenho sorte nenhuma família Mas eu consegui mano Eu consegui finalmente cara Eu tô muito, 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 muito feliz cara Mano Passei horas e horas jogando isso aqui mano Tá conseguindo E vamos ver aqui Mano Cara família Olha isso mano Dominus Aurerus Aurus É Aurus Mano, gema multiplicar 45 moedas 45 também família Eu não tô acreditando nisso mano Olha isso Mano do céu Mano do céu Mano do céu Ah, consegui galera Consegui mano Vamos lá, vamos lá mano Deixa eu ver aqui ó Vamos aqui no perfil galera Olha isso aqui Multiplicador de gemas Multiplicação de moeda família Ah, meu Deus do céu Não tem como não família Não tem como mano Não tem como mano Calma aí que agora eu vou Mano, agora eu vou lá no No meu último mapa Vamos ver o quanto de gema e de moeda Eu vou tá ganhando mano Ah, verdade Verdade família Agora eu vou tá sem dano família Eu vou tá sem dano Não vou ter muito dano Porque ó, se liguem Eu tive que tirar Esse Esse Ih, tô sem Deixa eu botar aqui mano Eu tirei um Não vou tá com tanto dano Porque eu já tirei um né Vou botar os dois mais fortes Ó Vamos aqui ver Ah, ainda tô com dano Ainda tô com dano Que importa que ainda tô com dano mano Agora não tem nem como mano Eu vou ficar só com esses dois hits Tá doido mano Olha só isso aqui Vamos ver quanto de dano De De dano ó De vida mano De vida nada Ô Chico O que que é isso Tá viajando Vamos ver quanto de moeda mano Mano, a modificação de moeda cara Mano do céu Cara Eu tô muito feliz com esse meu dono Mano Olha isso mano Olha isso Olha isso mano Eu vou conseguir passar das áreas Muito mais fácil Lembrando que quarta-feira Tem atualização aqui no Bomobem galera Tem atualização quarta-feira Às 5 horas Ou 6 horas Se eu não me engano Beleza Então fiquem ligados aí Que quinta-feira já tem toda Sobre atualização Vamos ver aqui mano Olha isso Olha o quanto de dinheiro Eu consegui família Meu Deus do céu mano Meu Deus do céu mano Meu Deus do céu Olha o quanto de dinheiro Mano Olha isso Mano Vem gema Vem gema Que eu vou conseguir pegar a espada mano Eu vou conseguir pegar a espada de 66T cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô muito feliz mano Galera Foi horas e horas e horas e horas Jogando esse Bomobem Você vai conseguir esse Dominos Eu tô muito feliz Tô muito 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 feliz mesmo Mano Espero que vocês estejam felizes também Galera Não desistam Não desistam É sério mano Joguem 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 que vocês também vão conseguir Nunca desistam Nos seus sonhos Porque vai valer a pena no final Galera Vai valer a pena Olha aí mano Como que eu tô agora mano Caraca mano Vem gema Vem gema Vem gema Meu Deus Não veio Mano não veio Ai Jesus do céu Eu quero a gema Eu quero a gema Olha assim ó Olha ele assim ó Vou conseguir pegar ali ó O arma de 66T mano Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando família Eu não tô acreditando Eu vou passar aqui muito rápido mano Eu vou tá fazendo muito mais conteúdos pra vocês família Muito 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 mais conteúdos pra vocês Porque isso aqui vai me adiantar bastante no Bomb Vou trazer muito mais vídeos então Que eu vou ter menos tempo pra farmar Aqui no Bomb Já que eu tô com esse hatch aqui Que dá muito 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 dinheiro E muita gema também mano Será que no baú da Da Candy também Melhora família Deixa eu ver se aqui no baú da Candy melhora Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ah ainda tem 11 minutos 11 minutos pra eu tá pegando ainda Esse baúzão mano Ai meu Deus Vamos 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 mano Vamos ficar batendo um pouquinho aqui galera Vamos ficar batendo um pouquinho aqui ó Eu não lembro Acho que é 35T mano Eu não lembro Acho que foi pra 60T Aquela arma Vamos lá ver Vamos lá ver família Não custa nada ver Não custa nada ver Só vamos bater nessa bomba aqui mano E vamos que vamos Porque eu tô muito feliz mano Mano eu tô com o Dominus mano Eu tô com o Dominus Second cara Eu consegui juntar Todos os séculos Pra fazer esse Dominus Eu não acredito mano Olha o dinheiro Olha o dinheiro Olha o dinheiro galera Olha esse dinheiro mano Ah cara Só felicidade Só felicidade aqui no Bomb Cara Eu tô muito viciado no Bomb Galera O pessoal sabe que eu tô viciado 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 demais Mas mesmo Deixa eu ver Quanto que tá 55T Hum Diminuiu Diminuiu mano Vou Galera Eu vou ficar aqui batendo Beleza Pra ver se vai adiantar No baú E na gema também Tranquilo Então Fiquem ligadinhos Que eu já volto Não Não Calma aí Calma aí Calma aí Agora liberou Tá liberado Mano Eu consegui um retzão aqui Muito forte Olha só Tá droppando muito diamante Mano Calma aí Calma aí Ai Ai Será que vamos ver mano Vamos ver quanto dinheiro Vamos ganhar galera Olha isso Olha isso Senhor Glória a Jesus Cristo Opa Que que é isso mano Não tô acreditando Mano eu ganhei Dois que é um Que doideira Calma aí Calma aí Vamos ali na quente lente agora Vamos na quente lente Vamos na quente lente família Nossa senhora 50 e 60 T Moleque Ai Que isso mano Vamos comprar a espada Galera Vamos comprar a espada Vamos comprar a espada Mano Mano do céu mano Que bagulho roubado Mano Que negócio muito roubado Mano Caraca 55 T Bora Vamos comprar Mano do céu Vamos ver aqui Vamos ver a diferença de dano Calma aí Pô Bugou 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 mano Ó De 14 Foi pra 30 Jesus 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 Mano Tô ganhando muito Muita gema mano Olha isso Caraca mano Calma aí Vamos ali mano Vamos ali na dequinha Agora de novo Vamos testar aqui Vamos testar aqui família Vamos testar Vamos testar aqui ó Deixa eu bater aqui ó Nossa Olha a rapidez disso galera Olha a rapidez mano Mano Não vou nem mais me preocupar Com dinheiro aqui mano Não tem nem mais porque Me preocupar com money mano Olha isso Olha isso Olha isso Família Mano Tá muito 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 Irado mano Caraca Tô muito feliz De ter conseguido Isso aqui Vocês não tem noção Do quanto Eu tô feliz Cara Mano Eu fiquei muito Muito tempo Pra conseguir Finalmente Eu consegui Cara E olha Vale muito A pena O tempo Que vocês vão Ficar online Nesse game Galera Vale muito 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 Tempo Mesmo Cara Se vocês aí Mano Querem adiantar O jogo Vocês não querem Ficar muito tempo Depois no game Essa aqui É o hat Pra vocês Estarem conseguindo Fazer isso galera Esse é o hat Mano Não tem porquê Mano Não tem porquê Vocês ficarem Bastante tempo Agora Online Dureza Quebrando pulso Cozando a coluna Aí mano Que olha só Olha isso Mano O bagulho Ele dá muito Muito Dinheiro Família Vai valer a pena Cara Vocês vão fazer Metade Do que vocês Precisariam fazer Agora É metade Mano Você vai ganhar Tudo Tudo Em 45 Vezes Mais Cara Então galera Vale muito A pena Eu recomendo A vocês fazerem Galera Muito obrigado A todo mundo Que me apoiou Aqui dentro Do jogo Muito obrigado A você Que tá assistindo Aqui Cara Venha participar Aqui da família PL Venha se inscrever Aqui no canal Do chico PL Beleza Deixa o like Compartilha Com os amigos E mano Aqui tem muita Live Beleza Família É muita live Durante a semana Então venha participar Que eu jogo Vários 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 Jogos No bloco Beleza Não fico só Em 1 2 3 Jogos Não Família É muito Jogo Que eu jogo Então venha participar Deixa o like Compartilha Se inscreve Pra não tá perdendo Beleza Então mano Muito obrigado A todo mundo Que assistiu o vídeo Até agora Tenham Um bom dia Um boa tarde E um boa noite Dependendo Da hora que esteja assistindo Galera Muito obrigado Família Um beijo Um abraço E fui Um beijo Tchau 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 Obrigado.